Isso! Vai, vai, isso! Isso! Vamos puxar tudo bem, senhor! Isso! Vai, vai! O que é isso? Vai, 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 vai! Vire para cá! Vire para trás, aqui, e aqui, e aqui, e vira para trás! E aí Fica aí, pai. Fica lá! Fica aí! Fica lá! Fica aí, Filipe! Pera aí, pera aí! Trava aí o pai! O que é isso? tá Obrigado.